Um dos dias mais marcantes da minha carreira foi o dia 20 de fevereiro de 1989, o dia que eu cheguei no Camboatá. Foi muito atípico, porque eu era um tenente, segundo tenente, preto, chegando numa tropa completamente diferente. E, assim, confesso, muita petulância da minha parte, muita audácia de me meter ali daquele jeito. E aí eu cheguei lá... Era uma zona o batalhão, porque as instalações eram completamente inadequadas, estava tudo sendo construído, improvisado, não tinha uma prioridade da Comissão Regional de Obras. As forças especiais no Brasil foram sendo construídas com muito idealismo das pessoas. Até chegar em Goiânia, o que a gente chama de quarta geração de forças especiais. Eu sou da terceira, que é ali de 83 até 84, quem quiser entender melhor, depois eu faço uma live para falar isso, ou ler meu livro. Mas são quatro gerações, tá? E aí, vamos ali no início da terceira geração, quando estava ocupando o Camboaçá, estava tudo muito improvisado, situações horrorosas, mas, basicamente, cara, eu desci do carro e fui andando para o pavilhão de comandos. E estava em forma, ali, na porta ali, a Companhia de Ações de Comandos. E o comandante da Companhia era o, então, Capitão Milton Seuss, que tinha... Lendário. É, o Milton Seuss, ele era capitão, tinha acabado de chegar da Argentina, onde ele tinha ido fazer o curso de comandos, sacana pra cacete. E eu, porra, passando ao largo assim, se pudesse, dava até um lanço, com aquela jaquetinha preta, jaqueta verde, pé preto e a pasta de alteração embaixo do braço. E aí, eu estou passando, cara, assim, porra, não era aluno chegando para fazer curso, não, cara. Era um tenente chegando no quartel. Aí, ele chegou e mandou eu chamar, ô, ô, tenente, vem cá, pica fogo. Aí, eu, ah, se o senhor, né, porra? Aí, segundo tenente, uma estrelinha, se o senhor, né, porra? Na frente da Companhia, cara, Companhia em forma, os cabos soldados comandos ali, todo mundo olhando para a minha cara, e eu lá na posição do sentido, né, pô, oficial não, mas aí você vai mandar para o cara, né, pode ficar à vontade, eu lá com os cachos colados, ele, quem é você? Porra, já assim de cara, né? Ah, segundo tenente, Montenegro, não sei o quê, o que você veio fazer aqui? Eu falei, porra, meu Deus, né, porra, eu, não, eu vim me apresentar aqui, pronto para o serviço, porra, meteu o dedo na minha cara, ó, fica sabendo que você não é bem-vindo, não queremos você aqui, porra, vaga de, porra, a companhia morrendo de rir da minha cara, porra, assim, eu não podia nem pedir desligamento, cara. Não tinha o que fazer, não. É um treinamento de três filhos, não, cara, eu falei, porra, pudeu, rapaz, tá chegando aqui assim, cara, aí eu, porra, tá aí, fui, aí fui, não, pô, que deu, é igual tomar um soco do Mike Tyson na cara, né, nunca vi ninguém ser recebido assim, aí, pô, que deu o subcomandante, né, aí, porra, porra, aí cheguei lá no subcomandante, pô, me tratou super bem, era o Major Joel, o Gaúcho, né, ó, o guri, pate, sei lá, chegou, vai ali, fala com, com, com um S1, que é pé preto, que nem você, era o Capitão Hugo, né, ele era pé preto, mas ele era, guerra na selva e comandos, né, até fez o PQD comigo, né, e, e, assim, a sala do Estado Maior, ficava do lado assim, até o, o S3 era o, o Capitão Ramos, né, hoje o General Ramos, lá, ministro, caramba, tava lá, o Ramos, o Hugo, não sei o quê, tava o pessoal ali, aí, é, ah, preenche aqui o livro, assina aqui, o livro de apresentação, aí eu, tá bom, e, não, não, não tem que ir lá falar com o comandante, não, ah, vai lá, bate lá na porta, né, aí eu, era o, na época, tenente-coronel Álvaro, o atual General Álvaro, uma lenda das forças especiais, escreve, escreve um monte de coisa, não, vai ali, bate na porta, aí eu, porra, mas acabei de tomar a mão de merda lá fora do Capitão, vou chegar aqui, vou um louco, vou bater na porta do comandante, assim, do nada, é, bate lá, porra, é muito trote, né, aí eu fui lá, bati na porta, aí, porra, ninguém falou nada, tá bom, não, bate de novo, porra, bate com força, porra, senão ele não escuta, né, aí, porra, bate com força, escuto lá de dentro, que é, porra, eu, caralho, porra, aí eu abri a porta, ele tava no telefone, fez assim pra mim, porra, tipo, o que você quer estar aqui me enchendo saco, eu fechei a porta, não quero nada, aí eu saí, e cai fora, né, aí o pessoal me avisou, olha, de tarde, você vai lá pro auditório, que era uma coisa super improvisada, né, vai lá pro auditório, que vai ter apresentações de oficiais, você e o tenente Mário, atualmente o general Mário Fernandes, tava se apresentando lá junto comigo, o Mário é mais antigo que eu, e ia apresentar a gente, apresentação pro oficiais de sargento, né, toda vez que chegou a oficiais de sargento no quartel, apresenta pra todo mundo, e aí, é, apresentou, tal, né, aí você sobe lá no tablado, todo mundo lá sentado, comandante ali em cima, então tá, apresentação de oficiais, aí começou lá, aqui o primeiro tenente Mário Fernandes, comandos, forças policiais, PQD, é, porra, a esperança do batalhão, vai pra tretonia de forças especiais, ele é uma turma mais antiga que eu, né, mas assim, com ele tinha dado tudo certo, você entendeu, ele fez o PQD, o ano seguinte, o segundo tenente, ele fez o comandos FF, foi transferido pro batalhão, no meu caso, eu, quebrei a perna no PQD, ele tava chegando no batalhão, pra é preto, né, assim, aí, tá, e aqui, o segundo tenente Montenegro, pra é preto, vamos ver pra que veio, essa, assim, a minha apresentação de oficiais, aí, assim, não é um, é um negócio muito ácido, entendeu, aí, na época, né, hoje, não foi o primeiro dia dos sonhos, né, Goral? não, 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 assim, eu nem, eu nem esperava que fosse coisa de sonho, assim, entendeu, mas eu não queria, é, que, eu não aceitava pra mim, a desculpa do, porra, não, requerimento não vai, não vai depender, vai depender de mim, acabou, entende, e aí, eu fui pra CCS, acompanha de comando e serviço, pro pelotão de, pra garagem, pelo pelotão de manutenção de transporte, né, tinha que ficar recebendo coisa, não entendi a porra nenhuma de viatura, né, mas tinha que ficar fazendo a gestão de, viatura que é pra lá, viatura que é pra cá, e treinava pro PQD, né, pra ir pro PQD, né, ficava treinando lá pro PQD, até que, assim, depois de uma semana, né, o meu torciso era doido pra me sacanhar de novo, e o rancho, cara, era, pô, assim, eu ia pro rancho pra comer, e não tinha uma mesa definida, né, era umas mesas de alvenaria, de cimento, e também não cabia todo mundo dentro do rancho, era só o sargento misturado, e você tinha que comer rápido pra dar lugar pros outros, entendeu? Então, eu fui pro rancho, e eu ia pro rancho, eu chegava logo no começo, engolia a comida rapidinho, e saia correndo de lá, porque, porra, como era ali o o patinho feio, né, é, você ficar dando sopa na crista, vai ficar, né, é, tomando, né, tiro, né, aí, eu, pô, eu engolia a comida e caia fora, né, aí, pô, entrei no rancho, acho que esse dia, sei lá, uma semana ali, né, eu tava ali meio, pô, bem mole ali, eu tava ali acabando de comer, rapaz, aí sentou na minha frente, assim, o Milton Sios, doido pra me sacanear de novo, o tenente coronel Álvaro, né, que era o comandante, e do meu lado, sentou o capitão Borges, que era o meu comandante de companhia, era F.E., né, mas era o comandante da CCS, né, chamava de FI, da companhia, aí, o Milton Sios, querendo me sacanear, já chegou e falou assim, ah, o comandante, o Montenegro, ele, ele compra o expediente nele na CCS, né, aí o comandante, é, na CCS, tá, mas então, fora do horário do expediente, ele tá liberado, né, não tem essa porra de CLT, não, né, fora do horário do expediente, ele, ele tá liberado, né, é, é, ele tá, tá liberado, é isso mesmo, né, é, pô, tô sabendo aí que o Montenegro, é a faixa preta de karatê, que ele, é, o atleta de polo aquático, não sei o que lá, né, então, ele, ele pode ajudar lá o, antes de começar o curso de comandos de cabos soldados, eles tinham tipo um pré-comando, chama, chama de nivelamento, né, porque a gente recebia antigamente, o pessoal de várias unidades, né, os soldados de várias unidades, da Brigada Paraquedista, ou de Batalhão Pé-Pretto, pra fazer o curso de comandos de cabos soldados, entendeu, no Batalhão, recebia ali, uma porrada de cara, então, você fazia, o que a gente chamava de instrução de nivelamento, e era, tipo, porque vinha cara que era de, de, de artilharia, tinha cara que era dom, sei lá, cara que era de cavalaria, né, então, vinha gente de, com várias qualificações, e aí, você fazia, tipo, um pré-comando ali, de nivelamento, pra depois o pessoal entrar no, 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 nos comandos, né, o curso de formação de cabo comandos, propriamente dito, né, aí, é, então, pô, só que era o seguinte, cara, alvorada, quatro horas da manhã, e a atividade, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, todo dia, igual o curso de comandos, entendeu, aí, não, tá, isso, Montenegro vai lá apoiar, né, pô, aí, me ferrei, porque a equipe de instrução, ela faz o rodigo, entendeu, tipo assim, ah, a equipe que vai, segunda, quarta, sexta, vai pegar os caras, dá alvorada até uma hora da tarde, entendeu, depois outra equipe, segunda, quarta, sexta, de uma hora da tarde, até uma hora da manhã, na terça e quinta, mesma coisa, na terça e quinta, sábado, outra coisa, e terça, né, então, mas eu não, eu, trinquei, então, eu, eu entrei nessa brincadeira lá, quatro horas da manhã, para dar alvorada, e aí, eu, me botavam de guia, às vezes, guia da corrida, porque assim, era corrida armada, equipado, cusil, entendeu, demonstração de pista de corda, sei lá, né, e, eu, eu fazia isso, né, o guia da ginástica, ou, é, e chegava de noite, aí, tinha natação, vai demonstrar o nado indiano com fuzil, aí, eu ia lá, e nadava com fuzil lá para fora, e ficava lá, e dava instrução de lutas, também participava, aí, no final das contas, era de quatro, seis e meia da manhã, aí, eu ia tomar café, aí, eu ia para a companhia, aí, chegava na companhia, às vezes, eu era guia do TFM de novo, e, e entrava no expediente, aí, porra, chegava no horário do almoço, eu estava aos caralhos já, aí, tinha que, almoçava, eu ia, porra, para o alojamento, ver se eu conseguia dormir, quando acabava o expediente, jantava, e ia, porra, para apoiar a instrução, até uma hora da manhã, duas horas da manhã, praticamente todo dia, né, aí, assim, foi, isso, para mim, foi uma tremenda por culpa de fuga, assim, pô, estava completamente improvisado, né, aí, isso durou um mês, cara, nessa batida, assim, né, até que, o, começou o curso de comandos, e os capitulados saíram do quartel, e eu pude treinar, melhor para o PQD, tá, você já nem tinha começado o curso de comandos ainda, rapaz, eu já tinha trincado lá.